Nossa mano, olha que unicórnio holográfico Oi Gorgeous, vem com vocês Olha só essa cama cheia de coisas holográficas Olha essa bolsa mano, olha essa outra bolsa rosa aqui mano Olha essa bolsa de unicórnio holográfico aqui Olha esse tipo de unicórnio holográfico, olha esse banheiro holográfico A louca do holográfico veio hoje provar junto com vocês E a gente vai testar juntos vários produtinhos No caso maquiagem holográfica, é isso aí Então bora começar esse vídeo que eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ficar essas mangas holográficas do meu rosto Olha só essa bolsinha toda holográfica que eu gosto das minhas maquiagens A primeira que eu vou testar é essa daqui que a Sephora me mandou Olha só essa embalagem, pirem nessa embalagem É uma paleta de iluminadores cara Eu esfreguei os meus dedinhos aqui pra fazer swats assim na pele pra ver como é que ficava Mas eu não passei no rosto ainda então eu tô muito ansiosa pra testar com vocês Olha isso Esse daqui ó, é tipo como se fosse um pra só dar um brilhozinho assim, não tem cor nenhuma É tipo meio transparente Ele é tipo um, sei lá, um pó de lua Alguma coisa assim Olha só, esse daqui é tipo cósmico, mais branquinho Esse daqui chama nova, é meio rosinha Aí esse daqui é um pouco marronzado, chama pulsar Ó, e esse daqui é o Chromosphere, que é a cromosfera Que é o prata, de cor olhando, meio que esse daqui é o meu predileto Isso daqui é uma paleta que você pode usar tanto no olho, mas tá falando que é mais pra usar como iluminador mesmo E, thanks to four, I loved it It's so gorgeous Look at this Olha isso, gente Meu Deus Essa é minha cor favorita Então ó, vamos testar junto Vou pegar esse pratazinho aqui ó Vou passar aqui no lugar de iluminador Tô passando prata Olha como ele é no dedo Olha isso, mano Que é um lado mais lindo Ele não é mate, ele é, como vocês conseguem ver aí Ele é bem liquidzinho Gente, olha como lindo Já amei essa paleta Mas você pode usar no olho também, como sombra e tal Já amei A próxima que eu vou mostrar pra vocês é essa paleta linda Linda, maravilhosa É da Alchemist E é uma paleta de sombra e também de iluminador Você pode usar tanto como sombra e iluminador Essa daqui, eu não vou mentir, essa daqui eu já usei Porque mano, olha que coisa mais linda E é legal porque aqui ó, tá vendo? Não dá pra ver direito a cor que fica no rosto É totalmente diferente a cor que fica no rosto Isso daqui é um rosa Acredito se você quiser, mas é um rosa Isso é um roxinho Esse daqui é um verde E esse daqui é um azul Deixa eu aproveitar aqui Já usar os meus pincéis de unicórnio Que chegaram da minha loja Vou deixar o link aqui embaixo pra você Quem quiser adquirir, olha só São lindos Coisinha dele de pegar É de chifre de unicórnio, mano E as cedinhas dele Olha isso São cores de unicórnio pastel É muito lindo Eu não usei ainda Tô louca pra usar Veio nessa bolsinha aqui, ó Coisa mais linda E lá na loja tava com a promoção Que você compra os pincéis E você ganha o batom Da Too Faced Aquele batom que eu uso sempre Que é holográfico também Porque daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês De graça Como um brinde da Analyze Então corre lá na loja Tá acabando já os brindes, tá gente? Vou pegar esse daqui E vou usar o roxo É, ele ficou muito iluminado Olha isso Deixa eu espalhar Vamos aí Como eu tinha passado embaixo Aquele que é mais liquidozinho Ele pegou muito mais Olha isso É, eu adorei Nossa Que maravilhoso Agora eu vou pegar um pequenininho aqui de olho Esse aqui E vou passar o rosinha Esse que eu passei aqui é o roxo Vou passar o rosinha Dessa paleta aqui Tô suando Vou passar o rosinha Dessa paleta aqui Gente, que colorido Aqui Aqui Na minha Pra gente ver a cor Aquele que é mais liquidozinho Ele pegou muito mais Olha isso, mano É, eu adorei Esse que eu passei aqui é o roxo Vou passar o rosinha Dessa paleta aqui Sério Olha que coisa Mais linda De rosa Todo iluminado, mano Amei muito Passei dos dois lados A sombra E só desse lado Eu passei dois tipos de iluminador Porque eu tenho mais iluminadores Holográficos Olha esses aqui Da Milk Meu Deus Quando a Milk Mandou isso Eu falei Gente, eu tô apaixonada Milk Thank you guys Olha isso É um iluminador, cara Mas você pode passar também Como sombra De novo Tudo aqui que é holográfico Pode passar como sombra E ó Vou passar aqui Pra vocês verem Olha que unicórnio Holográfico Isso aí linda Holográfico Por aí Que coisa mais linda Gente, eu não Holográfico mesmo Ele muda de paninha Espero que a câmera Esteja pegando O que eu estou vendo aqui O bom do stick é que ele é muito fácil de passar Ó Aqui no nariz Olha como fica O dedinho Quem quer que eu faça uma maquiagem só de iluminador Escreve aqui embaixo Hashtag Só iluminador Pra eu saber o que você quer Tá bom? E agora depois de testar esses três Vamos ver o que temos aqui Hummm Tchan, 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 tchan É da Cover FX Então são pequenas gotinhas holográficas Vamos testar primeiro na mão Olha esses gotinhas É realmente holográfico Olha isso Gente, que holográfico Meu Deus Que maravilhoso Vamos passar por cima desse daqui Olha Não Eu vou passar mais É louco Então ó Pra vocês saberem Cover FX Chama Halo Ó Ah, e tem umas coisas também que eu queria mostrar pra vocês Que tem tudo a ver com o vídeo de hoje Não é holográfico? Não Não é holográfico Mas São glitters E tem um glitter aqui Gente, olha esse glitter Que maravilhoso Quem me mandou foi a Glisten Cosmetics Ó, essa galera aqui Eu mostrei pra vocês no Insta Stories Isso, cara Então se você não me segue ainda no Instagram Vou deixar aqui embaixo pra vocês Me segue lá Que eu mostro as coisinhas que chegam aqui pra mim E eu queria muito mostrar pra vocês Todos esses glitters aqui, ó Que eles me mandaram Tem esse daqui Rosinha Tem esse aqui Azulzinho Eu achei muito demais Eu quero muito fazer maquiagem com eles Tem esse aqui Rostinho E tem um prata Ó E aí, ó Eles mandaram também a base Que é tipo um primerzinho Pra você colocar o glitter e tal E eu adorei So thank you guys From Glisten Cosmetics I love it Olha gente Que coisa mais fofa É um A shake no meio dos meus É um Um látice holográficos Raco Eu vou fazer a maquiagem do rosto inteiro De iluminador E eu vou usar provavelmente esse iluminador aqui Pra fazer o rosto inteiro E depois usar os outros Pra iluminar os cantinhos que eu quero Legal, né? E pra gente finalizar Eu vou mostrar pra vocês Esse delineador Que eu já tinha mostrado Num vídeo de maquiagem Que eu fiz aqui Mas ele é muito holográfico Ó, tá vendo? Ele é da Urban Decay E ele é um delineador Que tem glitter Não sei se dá pra vocês verem Mas quando eu passo Ó, tá vendo? Depende do lado que você olha Você consegue ver o glitter É muito legal Vou passar aqui O botão esticadinho Que eu vou fazer Ó, assim de frente Não dá pra ver muito É quando eu viro de lado Ó Tá vendo? Ele fica tipo holográfico Com glitterzinhos e tal A gente já achei Ele todo lindo É um puxadinho Assim já fica maravilhoso Você pode passar ele Como um delineador Assim Em cima E pra gente finalizar Eu vou usar o meu batom maravilhoso Que tá na minha loja Que é esse o brinde Que eu tô dando pra vocês Que é super holográfico, né gente? Da Too Faced Que chama Unicorn Tears Lágrimas de unicórnio Então, ó Ó Ele é azul Mas quando é serrata Ele fica Roxinho Holográfico Hummm Tô adorando essa fase Maquiagem iluminada E antes que vocês perguntem Ó Eu vou falar pra vocês Essa bolsinha aqui Tá na minha loja Sim De unicórnio Holográfico Olha que coisa mais linda Essa daqui É da Dolls Kill Que me enviou É uma bala Olha que coisa mais fofa Essa mochila aqui Também é holográfica Maravilhosa E também tá na minha loja Pra vocês que querem Pra escola Ou enfim Só aí no rolê E essa daqui Que me mandou Foi a Skinny Deplano Junto com outras coisinhas maravilhosas Mas como a gente tava falando De coisas holográficas Eu decidi trazer ela pra cá Porque, gente Não existe bolso mais feio Do que essa Rosinha holográfica É muito lindo So thanks Skinny Deplano I love it Quase esqueço de falar com vocês Que esse boné também Tá na minha loja Junto com coleirinhas holográficas E ó A louca que tá até De vestido holográfico Tá também De chinelo holográfico Olha só Olha meu chinelinho holográfico Ah, gente Eu amo demais esse chinelo Enfim Só queria compartilhar isso com vocês Meu chinelo holográfico Então meta de like 50 mil pra fazer mais coisinhas Trazer mais coisa aqui no serviço de quarto Pra vocês Tá? Se inscreve bem aqui Se você ainda não é inscrito, cara Aproveita Se inscreve Só clica no botãozinho E aí você já liga aí o sininho Pra você receber Os meus vídeos novos Quando eu postar Eu tô postando vídeo Terça, quinta e domingo Todos esses dias Meio dia Tá? E também tem o Clube dos Unicórnios O link tá aqui embaixo Tá? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau